O que é o governo? Não é! Não é! Eu quero te ajudar! Não! Vai te embora! Vai te dar uma vez! Não, eu não posso te dar uma vez! Não, eu vou te dar uma vez! Não é, eu vou te dar uma vez! Não, eu vou te dar uma vez! Não, eu não pude desde a espera de te dar uma vez! Ah, já chega, companhia! Ó! Ó! Já chega, chegou eu, pá! Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei